Fala aí, galerinha do YouTube, tudo com vocês? Aqui é o Lucas, hoje em vez de mais um vídeo, galera. Vocês devem estar se perguntando, cara, o que que tá acontecendo, Lucas? Por que que tá tanto dia sem vídeo? E por que que você tá começando uma série nova? Exatamente, né? Por dois motivos. Primeiro, a gente tinha começado a série do Radical Red Monodragon, que a gente chegou na parte lá em que eu tô contra o Giovanni, que estava sendo muito complicado pra passar, né? Que eu fomentei que a gente ia fazer isso em live. E aí eu fui pro Obsidian Emerald, que era um lançamento, pensei, pô, eu vou jogar o Obsidian Emerald, aí o lançamento, a galera vai curtir pá e tal. Só que eu não consegui passar a Roxane. Tipo, cara, as duas duas vão tão muito difíceis, velho. E aqui que eu pensei, pô, eu tava tentando todos esses dias aqui que ficaram sem vídeo, eu tava tentando vencer a Roxane, cara. Fiz mil e uma estratégias diferentes. Juro pra vocês. Tentei ver tudo que podia ser útil, todos os pokémons que a gente podia pegar, né? Todos eles no modo, no level que dava pra gente upar e tudo mais. E, cara, eu não consegui vencer, velho. Falta que a opção aqui, vamos tudo no padrão, né? Não consegui vencer, cara. E eu pensei, cara, então sim, vamos parar de deixar sem vídeo aqui no canal e vamos começar uma série de Inclement Emerald, que eu lembro que vocês tinham me pedido. E sim, agora eu estou anotando os pedidos que vocês fazem, porque eu sei que muitos de vocês fazem vários pedidos de série. Ah, joga tal um, joga essa, joga aquela e tal. E às vezes eu esqueço, realmente. Então, vamos comentando aí que eu vou... que eu tenho um bloco de notas agora com todas as séries que vocês recomendarem. Inclusive, Inclement Emerald era uma delas. Eu não cheguei a ver tudo o que temos de diferente, mas eu acredito que vai ter algumas coisas de diferente, com certeza, né? Vai nos gerar algum desafio de certo modo, né? Vamos aqui falar com a May. Beleza, ela vai pro PC. Ah, droga, escolhi a região de canto. Tá. Paciência, né? Isso que dá, que tá clicando rápido. Tá, região de canto, beleza. Então, a gente vem aqui falar com o professor. E a gente pode escolher o nosso inicial, que vai ser o Charmander, né? Obviamente. A gente já começa aqui com o Embersão. Beleza, boa. Derrotamos o primeiro oponente. Salvamos o professor. Ele vai se chamar Legend, o nosso queridíssimo inicial. Caras, é isso aí, cara. Esse vídeo deve estar saindo hoje, no dia 1º de abril. É... E talvez, no dia 1º de abril, ainda tenha live aqui no canal, tá? Então, não vou prometer nada, mas fiquem ligados. Se, tipo, o vídeo saiu e... Vocês já viram que eu agendei uma live pra rolar? É que vai ter live. A gente vai estar jogando, provavelmente, Blue Stars 4. Pra tentar zerar essa run na live de hoje. Pra gente não ficar com muito mais pendências, né? Porque a gente já tá cheio de pendências. Uh, tem Zoru aqui, velho. Legal, velho. Zoru é um pouquinho... Que me interessa, velho. Eu quero jogar com o Zoruark. Então, vamos aqui. Vamos falar aqui com ela. Tá, ela me deu, acho que, uma parada. O Pokéville, não me deu? Berries, Pokébolas, que item Pokéville. Exatamente. Aqui temos você, que... Ah, tá. Beleza. Perfeito. E você faz o quê? Ah, lógico. Perfeito. Tá. Vamos aqui falar com essa mulherzinha. Ela vai nos mostrar o Pokémart. E nos deu um Focus Sesh. Aqui no Pokémart não vai ter nada de interessante, né? Ah, são outros itens. Beleza. O que que temos aqui? Eu provavelmente devia ir atrás de algum outro Pokémon. Ah, não tenho... Eu não tenho outra opção de Pokémon, né? Eu vou cair pra esse Uingu. É. Eu vou cair pro Uingu, velho. E é isso, cara. Então, esse foi o motivo aí, tá? Ficou sem vídeo tantos dias aqui no canal. Porque eu tava tentando vencer. Não queria, tipo... Eu não queria ter que iniciar uma série abandonada. Tipo, deixar parada uma série não finalizada. Pra não ficar naquela, tipo... Ah, beleza. O Lucas começa e não finaliza a série e tal. Essa parada tudo aí. Então, eu pensei, cara. Vou tentar. Vou buscar vencer isso aí. Não deu certo. Fiz de tudo, cara. Tudo mais um pouco. Por isso que em live eu acho que vai ser mais interessante. Que em live vocês vão dando sugestões, né? Ah, mas pega esse outro Pokémon. Faz essa combinação. Usa esse golpe aqui. Depois usa aquele e tal. E aí... Acaba sendo mais interessante e mais... Mais produtivo, por assim dizer, né? Então, eu conto com a participação de vocês nas lives que devem rolar hoje já de volta, né? Enquanto isso, cara. A provisão já comenta aí, cara. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Boa, eu tava sumido, velho. Tava sumido. Eu odeio ter que fazer essas pausas de ficar sumido. Mas é que, tipo, não tinha condição, tá? Realmente não tinha. Ele tá level 8. E ele joga na vantagem. Ah, que droga. Acho que um level a mais a gente ia ganhar dele mais fácil, hein? Vai. Level 9. Cara, eu vou pegar um level 10 aqui só pra garantir. Ah, droga. Enguma me derrubou. Se eu pegar um level 10 aqui já tá boa, velho. Já dá pra ganhar do... Dele bem de boa. Do mudkeep dela. Aqui, ó. Vambora. Fogo, fogo, fogo. Boa. Deixa eu ver aqui pra esse matinho aqui. Aqui, ó. Amber. Amber. Aqui é mais um Amber. E mais um Amber. Mais um Amber. Aí, deu boa. Level 10. Perfeito. Level 10 a gente já vence também bem de boa. Porque ela é level 8. A menos que ela esteja com o mesmo level que nós, né? Daí ferrou. Eu espero que não. Espero que não tenha essa igualidade de level. Vamos ver. Ah, tem igualdade de level. Putz. Tackle. Ah, de novo, velho. Nossa, mano. Ah, caraca, velho. E o foda é que não dá nem pra capturar outro Pokémon, né? Porque a gente não tem outro Pokémon. Deixa eu dar um save stage aqui. Só que me faltava agora. Nela também eu vou ficar parado, né? Ficar preso. Smokescreen também não deu muito certo, não, né? Aí, deu boa. Beleza. Vencemos lá. Save stage aqui. E perfeito. Vamos voltar tudo. Fala com ela. Ela vem aqui pra casa do professor. Beleza. Ele vai nos dar Pokédex. Vai nos dar Pokébolas. E eu vou finalmente poder capturar o meu Zuru, velho. Nossa. Aí, a nossa mãe vai entregar. Aí, Old Rod. Mais um monte de itens. Perfeito. Eu quero o meu Zorua. Então, vamos atrás desse Zorua. Lilipe. Zorua. Tá aqui, ó. Save stage. Usa aqui uma Cherish Ball. Será que ele vai ficar assim, ó, batendo nele? Aí, ficou. Boa. Então, vou dar apelido pra ele. Mas, enfim. Temos um Zorua. Passando a deixar elezar de Zoroark. Vamos ficar brabo, hein. Mas, vamos ficar monstrão aqui, hein. Beleza. Vamos passar essa parte aqui. Se eu conseguir entrar aqui. Deixa eu ver o que eles falam aqui. Loted. Uh, Haltz. Interessante, hein. Loted. Haltz, ó. Ah, Surs Kit também. Mas o Haltz é interessante, hein. O Haltzinho aí vai ser... Vai ser fera, hein. Vai ser fera pra caramba. Tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo vencer esse cara aqui. Durante essas batalhas aqui eu já... Já começo a me ferrar um pouquinho, né. Mas acho que não. Não vai ser o caso. Beleza. E temos XP Share For All, né. Baita. Isso é muito bom. O Zorua vai ganhar um baita XP já no começo. Boa. Quer aprender Dragon Breath? Uhul. Tira Growth. Aí, beleza. E usa aqui. Growth não, né. Tira Growth. Growth. Growth é marca de suplemento, pô. E beleza. Aqui foi. E aqui foi. Top. Tá. Aqui vai ter essa menina aqui. Que uma hora ou outra eu vou cair. Acabar uma tá ligando contra ela mesmo. Então já vamos... Ah, tem só Stretch, né. Ah, tem Pursuit também, né. Prendeu Fake Dears. Pursuit. Ah, ficou paralisado, né. Ih, vamos perder. Acho que mais valia ter passado, né. Vai passando. Ó, Bidufe. Beleza. Salva aqui. Ok. Aí o pai do Breno vai nos mostrar aqui todo esse processo aqui de captura, né. Que a gente vai... Quer dizer, o Ollie vai mostrar pra gente, né. E vai lá e vai capturar um Haltz usando o Ziggs algum dele. Perfeito. Tá, vambora. Aí o Scott vem falar com a gente. Ok, o que que temos aqui? Budil. Beleza, você. Sentrit. Bunelby. Azuril. Litten. O Litel. Você. Eu nem vi, né. Não, nós não temos Dex Nave. Up Dove. Aqui já vamos de Ember, 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 Ember. Beleza. Aprendeu Metal Claw. Uh, tira Smoke Screen. Aí, ó. Isso aí é uma coisa que podia ser útil, né. Lá no... No ginásio contra a Roxane. A gente ter aprendido um... Metal Claw já seria bem útil. Um aqui de Stretch, Stretch, Stretch. Mas vamos cair, né. É, caímos. Caímos, né. Mas vambora. Caras, é isso aí, véi. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou indo até lá na cidade da Roxane. E eu volto amanhã pra gente fazer a Roxane, né. Já fazer todas essas paradas aqui. Quem sabe até com alguns pokémons já evoluídos. Tipo o Charmander já sendo o poderoso Charmeleon. Aqui a gente usa mais o Wember. E aqui mais o Wember. Beleza. E quem sabe a gente já pega também aí mais pokémons pro nosso time, né. A mais que esse cara aqui deve tá bem desafiador, né. Vamos ver se ele tá desafiador. Deixa eu ver. Só dois pokémons, né. Mas pode ser um problema. Vai ser um problema. Stretch, Stretch, Stretch. É, vai ser um problema. Então, beleza. É o seguinte. Vou upar, galera. Vou capturar os pokémons e a gente se vê amanhã. Lá no ginásio da Roxane.